Eu juro Letícia, só queria saber pra onde é que você vai com esse moto-taxista Volta pra minha vida, bebê, chama Zé Baquer Porque você foi me iludir, falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei um Assambrás pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar, marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, na moto vermelha tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Olha porque você foi me iludir Falando que ia voltar, tu me deixou aqui sozinho, comprei um Assambrás pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar, marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, na moto vermelha tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, 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 pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia, só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, 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 letícia Vivitar Hoje é um dia especial Te dou um presente, você não viu nada igual Olha que menino, quantos anos você tem Sei que você tá lindo e merece parabéns E eu digo, hummm O clima tá gostoso Eu vou comer seu bolo Seu belaço vem primeiro Tem bolo pra tu e bolo pro baile inteiro Ha, 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 Timbom É big, 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 céu bom Te dou parabéns, quando para bunda 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 Eu quero, 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 quero Hoje é um dia especial Te dou um presente, você não vê nada igual Olha aqui menina, quantos anos você tem Sei que cê tá linda e merece parabéns Eu digo, hum, o clima tá gostoso Hum, 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 eu vou comer seu bolo Hum, seu pedaço vem primeiro Tem bolo pra tu e também pro baile inteiro Ha, 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 Timbom É big, 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 seu bom Te dou parabéns, quando para bunda Te dou parabéns Te dou parabéns Eu não sou o cara certo Mas se quiser ficar por ficar Eu te prometo que meu corpo te empresta Eu te prometo que meu pai eu te empresto Derejice J Derejice J Vamos Vamos, vamos.